Ninguém tira de mim as histórias que eu li. Ninguém tira de mim os livros que eu li. Porque a leitura faz pensar. O livro, historicamente, é o grande veículo da transformação da humanidade. A educação, a leitura e o livro, ele tem um potencial revolucionário. E é só isso capaz de fazer transformar qualquer realidade. Olá, pessoal! Eu sou a Ana Luz e, a partir de agora, estarei aqui no programa Conexões Literárias, trazendo notícias, entrevistas, curiosidades e muito conteúdo para você que se interessa pelo mundo literário. É, gente, 2020 não está sendo um ano fácil. É impossível ignorar o impacto que o isolamento social trouxe para o mundo, em função da pandemia causada pelo Covid-19. E no meio literário não tinha como ser diferente. As feiras, que aconteciam de maneira pública, tiveram que se reinventar e migrar totalmente para esse novo formato virtual. E se, por um lado, os debates, palestras, bate-papos e outras atividades artístico-literárias ganharam um novo cenário, elas também conquistaram o mundo, através do rompimento de fronteiras locais, viabilizado pela disponibilidade do conteúdo em rede. A FLUP, Feira Literária das Periferias, por exemplo, contou com uma programação intensa dos dias 29 a 8 de novembro, com mesas sendo transmitidas não só a partir do Rio de Janeiro, mas também com debates acontecendo em outras seis cidades da Europa e África do Sul. Não poderíamos também deixar de citar aqui a Festa Digital do Livro de Recife, que em comemoração ao Dia Internacional do Livro, realizou no dia 23 de abril, 18 horas de conteúdo digital. A festa homenageou a escritora Clarice Lispector e contou com várias participações internacionais, alcançando quase 3 mil acessos em 10 países. E no seu vigésimo aniversário, a nossa FIO, Feira Internacional do Livro, também teve que se reinventar. Como a pandemia impediu a sua realização presencial, a feira foi adiada para 2021. Mas a gente não ia deixar essa data passar em branco, né? E assim nasceu o evento 20 Horas de Literatura. Foi o primeiro evento literário na região metropolitana de Ribeirão Preto a acontecer 100% online, e contando ainda com grandes nomes da literatura. Gente, o evento foi um sucesso e contou com mais de 6 mil pessoas assistindo em 18 países. Você pode acessar todo o conteúdo pela plataforma da Fundação do Livro e Leitura e também pelo canal no YouTube. Totalmente gratuito. Mas não para por aí não. A literatura provou neste ano que pode sim assumir novos formatos e atingir ainda mais pessoas. Até a Bienal do Livro de São Paulo, que tinha anunciado há uns meses atrás o cancelamento do evento neste ano, resolveu não ficar de fora. E vai realizar sim uma versão online do evento entre os dias 7 e 13 de dezembro. E como estamos falando de feiras, resolvemos trazer aqui, no primeiro encontro do Conexões Literárias, um pouco do que será a FIU em 2021, que já está sendo produzida com muito empenho e carinho pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. E assim como todos os 20 anos de realização do evento, a FIU desenvolve as suas ações partindo de um tema disparador, que serve como uma mola criativa. E para essa próxima edição, nós já temos o tema 20 mais 1, entre novas e velhas utopias. Conta para a gente, Adriana, como é que foi a escolha desse tema? Bem, o tema da Feira Internacional do Livro para o ano de 2021 não poderia ser diferente. É uma derivação da proposta que foi escolhida para o ano de 2020. Lá a gente queria discutir 20 anos depois e agora. Aí veio a pandemia e, na verdade, esse tema da pandemia só acrescentou a necessidade da gente discutir no ano de 2021 as velhas e as novas utopias. 20 mais 1, velhas e novas utopias, é o tema da edição de 2021. A necessidade de a gente fazer revisões, de a gente entender esse importante conceito, como é que a palavra utopia acrescenta ao universo da literatura e como é que a literatura tem trabalhado com a palavra utopia. Isso vai estar na pauta das várias discussões a serem realizadas no ano de 2021. Avaliarmos as velhas utopias que a gente deu conta, aquelas que a gente realmente acabou não dando conta. As utopias sociais, as utopias ambientais, as utopias individuais. Tudo isso vai estar na pauta do dia ao longo da Feira do Livro, a Feira Internacional, no ano de 2021. Todo mundo que acompanha a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto sabe que nós trazemos como homenageados não somente autores, como também outras personalidades que atuam, de certa forma, no meio literário. E quem vai contar pra gente quem serão os homenageados para 2021 é a nossa produtora cultural da FIO, Dulce Neves. A escolha dos homenageados segue sempre um critério de relevância literária, tanto internacional como nacional e mesmo local. Pra 2021, nós escolhemos autores cuja obra também esteja correlacionada com o tema proposto. Então, por exemplo, uma figura de relevada importância como Mia Couto, que tem as suas obras traduzidas para mais de 24 países. Mia Couto é moçambiquenho, é escritor africano mais traduzido no exterior, como eu disse, suas obras publicadas em 24 países. Também a Conceição Evaristo, uma mulher maravilhosa, romancista, poetisa, escritora e que também defende uma causa muito importante, que é a causa negra. Então, não tínhamos como deixar de homenagear Conceição Evaristo. Temir Amis Paterno, autora e ilustradora infantil. Ela é mineira de nascimento, mas é criada em Ribeirão Preto, reconhecida em todo o Brasil com um trabalho maravilhoso. Carlos Roberto Ferriani, autora local, médico reconhecido, ex-presidente da Academia Ribeirão Pretana de Letras, também recebe a nossa homenagem em 2021. Paulo Roberto Oliveira será um patrono da próxima feira pela relevância e importância em apoios às artes, à cultura, à literatura. Paulo Roberto é CEO de uma multinacional e se torna o patrono da feira de 2021. Elayna Solini, nossa professora homenageada. Elayna é pedagoga, linguista e pesquisadora. Também recebe a nossa homenagem com muito carinho, com muito respeito pelo trabalho dela. Também homenagem especial a Edgar Morin. Edgar Morin é uma figura que todo mundo se apaixona. Ao longo dos seus 98 anos, tem contribuído com a humanidade, com obras importantíssimas, extremamente lúcido, ainda ativo. Ele, em 2021, se torna um projeto. Nós vamos trabalhar as obras de Edgar Morin de uma forma mais completa, mais intensa e um pouco mais à frente a gente fala para você como vai ser isso. Milton Santos é o nosso autor educação homenageado. Foi geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor universitário brasileiro. São esses os nossos homenageados para a FIO 2021. Eu espero que você tenha gostado, que você nos acompanhe e que você venha com a gente. É, muita coisa boa está por vir. Teremos muitas novidades? O que podemos esperar? Conta para a gente, Vivi. Olá, Ana. Olá a todos. É isso mesmo. A gente está preparando uma série de atividades para 2021. Além da FIO, que agora se tornou internacional, a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que está prevista para acontecer em agosto. E a gente espera que até lá a situação da pandemia tenha se normalizado e a gente volte a fazer os eventos presenciais, como a gente sempre fez. A gente está preparando uma série de ações que vão de janeiro a julho, que você pode acompanhar semanalmente pelas nossas redes, o nosso site e, sobretudo, no nosso canal do YouTube. Então, não deixe de se inscrever. A FIO vai acontecer em 2021 e, até lá, a gente tem uma série de atividades para você estar sempre acompanhando a gente por aqui. Até lá. Muito bom, Vivi. E eu vou ficando por aqui. Mas acompanhe as nossas redes sociais para não ficar de fora, que a nossa programação promete. Obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto